Mariana Feitosa, um beijo pra você, minha linda. E você de casa, anotou todas as dicas da doutora Ana? Incríveis, né? Esse quadro é magnífico. Agora, mudando de assunto, a gente vai de música. Estou aqui com um convidado super especial, musicista. Ele hoje não trouxe o companheiro dele inseparável. Estamos aqui com o pianista Felipe Adjaf. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao Espaço Vinho. Agradeço. Mais uma vez aqui no programa. Sempre um prazer. Bacana. Felipe, agora, antes de te perguntar profissionalmente sobre os seus projetos, eu soube que você virou papai agora. Pois é, poucos dias. Bacana. Pela primeira vez pai, da Maria Cecília. Maria Cecília em homenagem à Santa Cecília, protetora dos músculos. Eita, que coisa boa. É verdade. E, assim, uma experiência maravilhosa. Estou amando. Eita, menina. E o choro de madrugada, quando chega do show. É puxado, mas é bom. É puxado, mas é bom. É verdade. A mãe fica com o dever, com a obrigação, assim, mais intenso e tudo, mas a gente chega junto e conta também com a ajuda de babá familiar. É, os primeiros meses eles são mais puxados, né? Mas depois... Mas vai dando certo, a gente vai adaptando a rotina, com certeza. Muito bacana. Agora, assim, o Felipe já está há mais de 15 anos nos eventos corporativos e sociais da nossa cidade. O nosso diferencial é que eu tenho o meu trabalho de solo que todo mundo conhece, mas a gente sempre tem opções de duo, de trio, de quarteto. Que são formados de acordo com o evento, com a necessidade do evento, com o gosto do cliente. Então, assim, a gente não tem uma banda engessada com tantos componentes, não. Entendi. A gente procura entender, ah, eu quero um piano com sax, eu quero um quarteto de cordas com piano. Então, assim, a gente tem uma produtora também artística de eventos e muitas vezes, às vezes, o cliente não quer nenhum piano. Ah, eu quero só um violino para fazer a recepção. Ah, legal. Bacana. Então, tem tudo. Então, todos os formatos, né? Todos os formatos, todo tipo de música. É claro que o carro-chefe sempre vai ser o piano, né? Como as pessoas estão acostumadas a viver. Felipe, e os estilos, assim, musicais que você geralmente toca? De tudo um pouquinho, como é? Passa de tudo um pouco. A gente vai, desde o MPB, ao Jazz, música internacional, a gente trabalha com praticamente vários repertórios. Porque um repertório que você toca nos 15 anos é diferente do que você vai tocar no Bodas e tal. É, com certeza. Então, assim, a gente tem que ter um repertório bastante eclético. Eu tô sabendo do seu projeto, né? Que é o Pôr do Sol. Um sucesso absoluto aqui em Fortaleza. Por favor, conte mais sobre esse projeto. Massa! Na verdade, esse é um projeto do secretário Alexandre Pereira, que esteve recentemente aqui no programa, né? Da Secretaria do Turismo de Fortaleza. Eu tive o prazer de ele ter me convidado pra gente elaborar o projeto que começou há três anos atrás. E tá sendo, assim, um sucesso. Eu vi a imagem. Muito bacana. Você tá de parabéns. Acompanha a gente nas redes e que já foram lá, né? Viram, assim, a dimensão do projeto. E, assim, é tão fantástico porque, assim, a gente não tem uma cenografia. Nossa cenografia é o próprio Pôr do Sol, né? É, que é lindo, maravilhoso, que todo mundo tá vendo. Então, assim, a gente faz questão de não ter um palco muito alto, pra ter aquela proximidade com o público, sabe? Por mim, eu ficava, assim, na área. Eu só não fico porque as pessoas precisam ver, né? E tal, mas é muito bacana. Então, assim, acontece todo domingo, a partir das 17 horas. Hoje tá acontecendo ali no aterro da Praia de Irassema, ali próximo ao Ideal, próximo ao Espigão da Rua e Barbosa. E a cada domingo eu levo dois convidados. Normalmente um instrumentista, pra não perder o foco do projeto também da música instrumental. E um cantor, que vai, assim, diversos estilos. Passando pelo forró, MPB, Internacional. Bem diversificado, né, Clédio? Agora, me diz uma coisa, e o público participa mesmo? Pede, canta? Como é que é? É mais turista? É o pessoal de Fortaleza? Como é que é? Ó, vai de tudo. Assim, porque apesar de ser um projeto da Secretaria do Turismo, e focar também no turismo, mas, assim, foca muito a nossa cidade também. A gente tem que ter uma cidade com programações boas, agradáveis também, para o turista chegar aqui e ser bem recebido e tudo. E o público realmente participa muito. Não só lá no dia, que realmente marca presença, canta, aquele calor humano, como também a gente faz, a gente tem a preocupação de ter essa proximidade também nas redes sociais. Então, a gente faz algumas enquetes, para as pessoas puderem pedir música, a gente faz o duelo das músicas. Ah, que bacana! E a gente tem o maior interesse, realmente, que as pessoas participem, tem essa proximidade mesmo, e as pessoas acolhem demais o projeto. Bacana! Felipe, eu quero, assim, te agradecer de coração pela tua presença mais uma vez aqui no Espaço VIP, para dividir esse talento, sempre com o telespectador, e muito sucesso no teu projeto e nos futuros que virão. Eu que agradeço mais uma vez o convite, espero que você vá lá qualquer dia cantar também uma música comigo lá. Será uma satisfação enorme, viu? Ótimo. Excelente música. E quem quiser saber um pouquinho mais, ficar por dentro da agenda, segue lá a gente nas redes sociais, Instagram, Felipe Adjafri, fica por dentro de tudo. Oh, coisa boa! Pois então, daqui a pouco, a gente volta com muito mais animação, com música, colunismo social, aqui no Espaço VIP. A vida tem receita sim, e essa receita quem cria você, misturando o que é melhor, experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto pra você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita pra sua família. Fortaleza. A receita perfeita. Fortaleza. 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 O que é isso?